Opa, Nicolas. Opa, Rodrigo, tudo bem? E aí, beleza? Tranquilo, cara. Rapaz, eu acho que não vai entrar mais ninguém, não. É esse tempo já, né, que a gente deu. Você acha que... Quer esperar mais uns dois minutinhos, não? Ver se dá 9h15? Vamos ver aí até 9h15. É... Eu estou dando uma olhada aqui no documento. Sei. Deixa eu ver aqui o que a gente tem definido para a pauta. A gente quer verificar os itens faltantes no documento de arquitetura, analisar o airframe, definição de papéis para a construção do site, de front, informação, as tradições e definição da estrutura inicial para o Kanban. Beleza, copiei aí. Positivo. Parece que pelo que eu vi aqui, tem muita coisa do... de análise, assim, mas do conteúdo mesmo, do site, eu não vi... É, eu acho que... Pode falar. A gente tem coisa do... dos concorrentes, análise de concorrentes, assim. Isso, eu já propus no e-mail, já estou... Já comecei a fazer a análise do Zoom lá. Acho que eu devia finalizar até sexta-feira de noite. No fim da noite. Acho que a gente tem que terminar essa análise para começar a fazer o conteúdo próprio, está entendendo? Porque a gente está fazendo análise de vários sites, várias comunidades, mas ainda não começou, não tem nada ainda da construção do nosso conteúdo, né? Entendi, entendi. Acho que a gente tem que terminar essa análise para ver qual é... O que é que a gente vai usar em termos de sessão, de... de pasta do site e começar a construir nosso conteúdo, que ainda não tem nenhum. É, positivo, positivo. Foi por isso que eu já... me propus a fazer a análise lá do... lá do Júmula. E... eu acho que ficaram mais... mais dois concorrentes para a gente dar mais uma olhada, né? A gente vê como é que a gente pode dividir essas tarefas aí. É, tem o Docuels, que é o que Alex sugeriu lá. Que é outra comunidade também de LMS. eu não sei se a gente... acho que tem que... abaixo desse documento aí, tem que ir... a gente começar a fazer o conteúdo mesmo do site. Colocar aí a parte do conteúdo mesmo. Positivo. Ó, deu 9h15, Rodrigo. Acho que não vai entrar mais ninguém não, cara. Não, beleza. Vamos continuar discutindo. Então, vamos lá. Seguinte, é... em relação a esse... a esse primeiro ponto aí. Verificar itens faltantes no documento da arquitetura de informação. A gente pode ver como é que vai ficar essa análise agora, né? Eu tô pegando o Júmula, acho que falta... falta um... deixa eu dar uma olhada aqui. Sakai Docuos. Deixa eu ver aqui quem foi que fez essa... Tu fez uma análise... Isso. A Carla fez... fez... outra... Eu não sei se Flávia fez alguma análise ou só fez o Airframe. Deixa eu ver aqui, Carla. A Zona... A Zona... Docuos... Então, tu pode... Tu pode finalizar isso do... do Júmula. E eu acho que Flávia... eu vou falar com ele pra ele finalizar... fazer a análise do... do Docuos. Aí a gente... encerra essa parte de análise... e tenta começar... e tenta já começar na... na parte de conteúdo mesmo do site. a partir dessas análises, certo? Positivo. Tu acha que tu finaliza quando? Essa análise lá. Do Júmula? Isso. Até sexta-feira de noite, 10 horas da noite. Beleza. Beleza, então. Aí eu vou começar a estruturar... Hoje é quinta, né? Isso. Pronto. Até amanhã, 10 horas da noite, eu já vou... tá pronto. Eu vou tentar estruturar... abaixo desse documento... uma parte só de... de conteúdo mesmo do site. aí a gente começa a povoar. Aí eu acho que... Carla... Vou colocar aqui pra Carla... ajudar a gente. Deixa eu botar no chat aqui... o que a gente for definindo... eu vou colocando no chat aqui... pra ficar gravando. Então... O Flávio entrou. E aí, Flávio? E aí, Flávio, beleza? 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 Olha, ele tá sem microfone. A gente vai... digitando. Tá escutando, né, Flávio? Só responder aí, digitando... se tu tá escutando. Pronto. Beleza. A gente tava olhando o documento... da arquitetura de informação... aí a gente viu que a parte de análise... tá andando, né? Só que a gente precisa... definir uma parte do documento... do conteúdo mesmo do site. Porque a gente só tá com a parte de análise... dos sites concorrentes... ou comunidade similar. Mas a gente ainda não parou... pra construir o nosso conteúdo. Então, o que a gente vai fazer? Daqui pra sexta-feira... finalizar essa parte da análise... Aí, Nicolas... falta duas comunidades... que é a do Joomla e a do Dockles. Aí, Nicolas quer ficar com a parte do Joomla... aí eu queria saber se tu tem como ficar com a do Dockles. Seguindo aquele mesmo padrão lá do documento, certo? Aí, após isso... aí eu vou também estruturar aí embaixo... a parte do conteúdo. vou falar com o Carla... pra ela ficar... nessa tarefa... pra gente começar realmente a fazer o conteúdo do site. O texto que vai ficar no site. Beleza? lembrando que... todo esse texto tem que ser traduzido depois, né? Tem que ficar alguém que tem mais familiaridade com... com essa parte. Então... aí a gente colocou... os pontos da pauta de hoje... são esses aqui. Copiar novamente. verificar itens faltantes... no documento de arquitetura de informação. Aí eu dei uma olhada agora com o Nicolas... a gente viu que... o que está faltando mesmo é... a análise dessas duas comunidades... e partir para a parte do conteúdo mesmo. Então esse ponto aí... eu acho que a gente já... já tem um plano de ação, né? Bem definido. Isso. Outra coisa é analisar... o Airframe que Flávio fez, né? Alex colocou algumas coisas lá. Deixa eu dar uma olhada. Alex mencionou alguma coisa sobre links. de código e documentação... os professores também... apoiadores. É, ele botou aqui, ó. Sobre o protótipo da página... o participo poderia estar dentro da comunidade... sentir falta de links para o código e documentação. Sentir falta de link para empresas parceiras... sentir falta de link para professores... sentir falta de link para professores... e sentir falta de link para apoiadores. no e-mail de Alex, ele também menciona o Sakai, ó. É, eu vi agora... quem é que ficou responsável por essa análise? E o Sakai é um das... das comunidades bem importantes para a gente. Eu posso ficar com essa parte do Sakai? Não, tá bom. A gente fechou legal. Sakai é a Zana, né? A Zana é como tu... É diferente. Porque no documento... tem também o projeto do Azana que está... Não, não. Não, não. Não vem com ainda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dokius... Aqui, ó. Tu tava falando que... o Sakai é importante para a comunidade... Por que, Rodrigo? É, ele é um LMS também... bem estabelecido, assim. Então é interessante que se faça análise dele. Ah, entendi. Flávio, eu tava falando isso aqui, ó. Que tá lá no... Tu tá saindo aí, Flávio. Eu coloquei fóruns. Como assim? Tu tem como refazer e colocar essas alterações aí que o Alex pediu? Positivo, então, Flávio. Pronto. Então tu faz essas alterações aí. Beleza? Certo. Tranquilo. Eu vou dar uma olhada aqui para ver se eu também tenho alguma sugestão. Eu gostei da parte do vídeo aí, porque se a gente for ver, é muito comum hoje em dia, né? Inclusive até no site daquela ferramenta de Kanban que o Alex mandou ontem, tem um vídeo explicativo. Hoje em dia é muito comum isso. Na página principal já tem um vídeo explicativo sobre a ferramenta. bem curto, mas que mostra de forma geral a ferramenta. Achei interessante. 100%, também achei. Entendi muito essas imagens aí. Essas quatro imagens do lado do vídeo. O Flávio, essa parte aí onde tem membros, isso aí seria cadastrado no site, membros que curtiram a comunidade no Facebook e puxar para aí. Beleza, beleza. Ó, é interessante que tu faça não só essa tela principal, mas as outras telas, né? O Flávio, pegando carona nessa pergunta do Rodrigo aí, quando tu se remete a membros, tu se remete a membros que curtiram no Facebook ou a membros ativos na comunidade? Como desenvolvedores e professores e, enfim, usuários da comunidade? Ah, ok. Tá bom. É, vamos fazer o seguinte, tu modifica esse protótipo inicial aí, de acordo com o que o Alex falou, aí a gente vai passar para a parte de geração do conteúdo definitivo, aí quando tiver mais ou menos o conteúdo meio que definido, aí tu começa a fazer as outras telas aí. Beleza? Beleza? Por enquanto, tu modifica só esse inicial aí. Tranquilo, então. Tranquilo, Paulo. É, outra coisa é a definição de papéis para a construção do site. Então, Rodrigo, como é que foi que tu pensou isso aí? Rapaz, eu não pensei em nada ainda relacionado a isso, mas eu queria que vocês dissessem assim as habilidades que podem contribuir melhor no site, tipo, quem tem habilidade com front-end, que depois que tiver definido aí esse protótipo inicial, construir o layout, o front com relação a isso para WordPress. Flávio, tu mexe bem com front-end, Flávio? Com CSS? Entendi. Bom, a gente tem um design no grupo que poderia contribuir, que é Ayrton. Mas ele é design, eu não sei se ele faz front não, ele faz layout, né? De toda forma, teria que ter alguém para recortar, para fazer o template, construir o template em WordPress. WordPress. Em WordPress, né? É. Entendi. Deixa eu ver o que o Flávio colocou. Eu acredito que a gente não vai mudar muito a identidade visual do que já existe no Redoo, né? No WordPress, né? Então, acho que vai, do Redoo, a gente vai utilizar muito as imagens que já tem no Redoo, a logo, o tipo de fonte, ícones. Entendi. Essa parte aí, essa parte que seria a parte do design, tá entendendo? Que é para construir essa identidade visual, acho que isso aí não vai mudar muita coisa não. Mas precisa de alguém com conhecimento de front mesmo, que é para ajustar isso. Ajustar isso dentro do WordPress, né? Para não ter que ficar apenas com o modelo do WordPress, né? Aquele template de ponto do WordPress, né? É. Mas beleza, a gente... Vamos deixar mais para frente, quando tiver mais gente também na reunião. A gente tenta ver se tem alguma das meninas ou mais alguém que tenha habilidade com isso. Ok, positivo. Pois é, Rodrigo. Se tu colocasse alguma coisa no documento relacionado à constância do fórum, tu colocasse um plugin, não foi? Se tu citasse um plugin para a constância do fórum... Se tu só analisasse isso aí... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado. Tu pode ver pelo menos mais duas opções, não necessariamente que seja instalado dentro do WordPress, pode ser uma aplicação que a gente instale e linke dentro do site, a gente faz mais ou menos o mesmo layout e tal. Ver alguma informação em relação a robustez, de mais duas alternativas. Se você levar em consideração que a gente espera uma volumetria de acesso maior, né? Aí tu faz só uma pesquisa na internet, de duas alternativas e com relação a robustez de cada uma. Aí como tu já olhasse um, tu cita lá no documento mais duas alternativas, tentando fazer uma espécie de avaliação de cada uma. Flávio? 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 Flávio, você ouviu o Rodrigo? Rodrigo? Foi Nicolas Não, não, eu só queria saber se... Acho que o Flávio caiu Mas eu acho que ele entendeu, não é? Era bom a gente ter essa afirmação, né? Vamos ver se ele vai... Deixa eu ver se ele entra aí, que... Que um próximo passo é a definição do Kanban, né? Como Alex sugeriu lá É, eu... Eu dei uma hora nisso ontem, à noite Dei uma trabalhada aí e testei a ferramenta Gostei muito Inclusive já criei até dois projetos lá Que eu posso mandar o convite pra vocês E a gente, após definida As frentes Atribuir a esses dois projetos Deixa eu ver se ele entra aí, que aí tu mostra pra gente Jorge? Oi, oi, oi Oi Rodrigo, oi Nicolas, tudo bom? Oi Jorge, tudo bom? Prazer cara, desculpa só estar entrando agora que eu tive um problemazinho aqui Antes de chegar Desculpa aí, mas depois a gente atualiza aí Pode ter o Jorge Tranquilo Jorge Jorge, você está com o documento Acho que Alex passou, não sei se você está com ele, vou colocar o link agora aqui É um documento onde a gente está colocando uma análise Que a gente está fazendo com relação a concorrentes A comunidade similares No Google No Google Docs? Eu acho que eu tenho Eu tenho Aí a gente começou, o link está aí, aí a gente começou discutindo O que é que tem e o que é que falta Nesse documento Certo Aí faltou a análise de duas comunidades Que era, na verdade três né Que é do Docs, que é uma ferramenta de LMS também Similar ao Moodle Eu conheço É Uma do Juma e outra do Sakai Sakai você também conhece né, que também é similar É outra do LMS Aí a gente finaliza essa parte de análise de concorrentes, de comunidades similares Aí eu vou estruturar o próximo passo Realmente as sessões do conteúdo real do nosso site Porque a gente ainda não tem, não começou nada relacionado ao conteúdo mesmo Certo Só a gente está, por enquanto até agora, analisando comunidades similares O que é que tem nas comunidades e o que não tinha Certo Aí Você quer ter o que? Nicolas e Flávio vai terminar de fazer a análise dos concorrentes Aí eu vou abrir uma sessão nova no documento abaixo Chamada conteúdo do site Aí a gente vai colocar as sessões Aí se você puder dar uma contribuída nessa parte do conteúdo Dê sim Dê sim Dê sim Dê sim, pode contar comigo Certo? Pode contar Quando você... Eu vou colocar aqui para eu ficar abrindo esse documento todo dia à noite e dou uma atualizada Beleza Pode deixar que a gente colabora Tranquilo Inicialmente acho que tu tem que dar uma sacada aí nesse documento, dar uma familiarizada e depois... É, aham Dá uma olhada, exatamente, dá uma olhada no que já foi coletado em relação aos outros, né, aos outros ambientes E a partir daí se... 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 Propor as... O conteúdo do... Do Open Redo Isso Aí outra... Diz aí, Nicolas É... Será que o Jorge podia dar uma olhada na comunidade Asana? Porque aí a gente fechava... Posso Porque aí... Posso, posso Aí a gente fechava direitinho, entendeu, Rodrigo? Pronto, Jorge Então é o seguinte... Se tu olhar o documento já existe um padrão lá do que foi analisado nos outros ambientes Tu vai seguir o padrão Eu tô com ele aberto aqui Pronto, tô com ele aberto, exatamente Aí falta o Asana Isso Falta o Asana, né? Pronto, ok Eu... Eu... Eu dou uma olhada A gente tem que definir um prazo aqui entre essa... Para finalizar essa análise até sexta-feira à noite Será que tu... Tu tem condição? Dá, dá, deixa eu ver... Hoje é três, cinco... Não, até amanhã, né? Até... Até... Amanhã à noite Ou no sábado Não sábado Dá, não, dá, dá Dá, que a gente tá de recesso aqui Eu tenho só as minhas coisas aqui no armário dos outros projetos Mas... É... Como é que se diz? Dá pra fazer Já... Já vou colocar aqui na minha... Na minha agenda Sem problemas Pronto, então... Positivo Com essa parte aí a gente fecha a questão das análises, né, Rodrigo? Cada um com uma... Comunidade e tal Isso Positivo Aí outra coisa que a gente definiu foi... Jorge, antes de tu entrar foi a... Análise... Sobre o protótipo que Flávio construiu O Flávio tava online agora, mas caiu Isso aí Aí se tu olhar no documento aí... Tem um endereço? Tem um link? Na parte de... Na parte de baixo tem uma imagem do protótipo Foi uma coisa bem inicial Que ele fez E vai evoluindo de acordo com o conteúdo que a gente foi gerando Ele vai evoluindo as próximas telas É... Tem um airframe aqui, né? Tem um airframe? Isso Tem um airframe que tem aqui, certo? É... Aí a gente tava discutindo... É... Depois que o site estiver pronto, como... Seria necessário alguém com conhecimento de fronte Pra transformar isso aí em um template do WordPress Que é o WordPress a plataforma que a gente vai usar pro site O CMS Isso aí Aí tu conhece alguém que tenha conhecimento com fronte Eu tenho um aluno aqui que ele fez Ele fez um... Um site do nosso evento Agora me parece... Eu não sei se ele... Se ele pegou um template pronto Deixa eu te passar Eu vou colocar aqui o link Certo Eu não sei se ele pegou o template pronto Ou... Ou desenvolveu Mas eu sei que ele manja bem É... 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 O site do evento que a gente fez aqui em 2012 Airbase, a escola regional E aí eu não sei se ele pegou esse... Esse... Esse template ou ele... Ou ele desenvolveu Certo? Mas eu sei que ele mexe bem com o WordPress Certo? A gente está fazendo um site aqui Um... Do... Do... Do programa de extensão que a gente tem aqui Do... 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 também tem uma versatilidade ainda melhor do que o Wordpress. Mas como já foi definido, a gente não vai rediscutir isso não, certo? Essa questão de que ferramenta. Eu acho que tem que usar o que a gente tem conhecimento mesmo, que está mais ao nosso alcance, do que ter que perder um tempo para estudar como é que funciona, tal, tal. E aí a gente, eu tenho um bolsista aqui que ele manja bem do Wordpress e eu vou ver se ele mexe com essa parte de front-end para criar um template para a gente. É isso? A ideia é nessa? A ideia é que o template siga, na verdade é o seguinte, depois que a gente definir a arquitetura de informação e o protótipo, aí é que essa pessoa transforme isso, faça o front disso. Olha para o protótipo e transforma em um template. Não, tá bom. Eu vou, isso aí eu acho que eu consigo por aqui, tá certo? Tem uma galera aqui que mexe bem com o Wordpress, eu acho que eu consigo, sem problema. Na hora que a gente tiver o layout, aí a gente bota ele no circuito, certo? Positivo. Positivo, Jorge, então, tranquilo. Então, Rodrigo. Só seguindo aqui, sim. O último passo, o último ponto aqui da nossa reunião seria, ontem à noite o Alex sugeriu a gente utilizar uma metodologia, não sei se isso é metodologia ou processo, acho que é metodologia, é utilizando o Kanban, né? Aí ele passou o link de uma ferramenta, uma ferramenta que facilita a construção do quadro e tal. Foi. Aí eu pedi para a Nicolas dar uma estudada, para tentar passar alguma coisa para a gente hoje e tal. Deixa eu ver aqui. Então, o Nicolas quer falar alguma coisa aí. Então, Rodrigo, eu já trabalhei em muitos projetos que usam Kanban, né? Na forma tradicional, quadro branco e post-it. Sim. E analisando a ferramenta ontem, à noite, eu vi que ela é muito fácil de se trabalhar e muito boa em relação a relatórios, a reports, o que dá uma visibilidade muito boa para quem gerencia o projeto, tá? Com gráfico, com permissão de criação ou não de tasks. Eu achei muito interessante mesmo e eu acho que essa ferramenta se encaixaria muito bem no Open Redoom. Certo. Inclusive, já como fiquei tão empolgado ontem, que eu terminei criando já dois projetos. Um eu denominei como site Open Redoom e outro eu denominei como comunidade Redoom, né? Para serem coisas diferentes, né? Certo. Pensei em, assim, uma coisa seria o site, outra coisa seria a comunidade. Inclusive, eu preciso até da opinião de vocês aí, o que vocês acham em relação a isso. E criei esses dois projetos, fiz testes lá de permissão, de convite e achei muito produtivo. Foi muito legal. Se vocês quiserem, eu posso mandar já o convite para vocês. Esse convite tem que ser através de e-mail ou um link que todo mundo entra? Como é que é? Na verdade, esse convite se dá por e-mail. Eu acrescento o e-mail de vocês aos dois projetos. E aí eu pensei em acrescentar o teu e-mail de Alex para vocês também mandarem e-mail para os outros, né? Assim, liberarem acesso para os outros e etc e tal. Quem não está cadastrado não consegue visualizar o quadro não, né? Não, quem não está cadastrado não consegue visualizar não. A não ser que talvez eu consiga liberar esse acesso lá, mas normalmente não. Certo. Na verdade, inclusive a permissão para trabalhar nas frentes, né? Eu consigo setar por lá. Por exemplo, alguém que esteja mais à frente na gestão de informação. Aí eu tenho como dar uma permissão maior para a movimentação dos postos lá e tal. Pode falar, diga aí. E essa pessoa pode ter apenas a visibilidade comum em outra frente, entendeu? Certo. Eu gostei muito desse controle de acesso lá do Kanban. É interessante que a construção dessa estrutura seja feita no momento onde o Alex esteja presente, porque é muito atrelado a papéis, né? Isso. Então, é legal. Eu acho que foi para falar o seguinte, tu dá uma estudada na ferramenta, tenta fazer uma estrutura básica e adiciona ele. Adiciona o Alex para ver, para ele tentar dar uma verificada nessa questão de papéis. Pronto, Olívio. Eu vou criar papéis genéricos, tá? Depois a gente modifica. Eu vou criar papéis genéricos, com frentes genéricas, né? E aí, eu peço para o Alex dar uma olhada, dar uma validada, como é que ele vai... Aí, tu adiciona ele, agora, hoje, e o Jorge vai discutindo, até montando a estrutura, até a próxima reunião. Beleza. Positivo, Rodrigo, então. Estamos aí com esse... Pelo menos, assim, eu tenho já um plano de análise, eu tenho a análise da minha comunidade, tem o estudo do Cabanage e as atribuições aí que eu tenho que fazer lá. Mandando esse convite para o Alex. Tranquilo. Ô, Flávio. 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 É, tá, eu acho que ele não está vendo, não. Escrevi aí. Flávio. 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 É, acho que ele caiu, mas... Olha, caiu. Tá bom. Então o Flávio ficou com a... Acho que ele vai assistir isso aqui depois. Olha, ele entrou. Oi, Flávio. Flávio. Vai escutando agora. Consegue ouvir, Flávio? Então, só finalizando aqui, então, se eu ficasse com a parte de analisar o Docker, certo? Fazer uma análise de mais duas ferramentas de fórum. Levando em consideração a robótica deles. Isso é um dos requisitos mais importantes para a gente na questão do fórum. Beleza? Oi, alô? Alô, Flávio? Flávio? Acho que não está... O Rodrigo está digitando aí, Flávio. Dá para tu dar o... O professor deu a mensagem? Oi, pessoal. Oi, Jorge. Opa, Jorge. Estou digitando aí para ficar gravado. Certo. Eu vou colocar também o que eu... Ah, você já vai colocar, né? Que é a questão de analisar o Asana e depois contribuir na parte da análise, né? Do... Desculpe, das sugestões do que o nosso... Do que o portal vai ter. E ver alguém para que entenda de front-end aí do... De front do WordPress. Positivo, Jorge. Positivo. É... É... É, porque eu já compro a um pouquinho de vídeo. Eu vou dar bem o café. É, café. É, café. Aí, qual o café não... Não, não, não. Não, não. Não, não. Obrigado. 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 Agora, o grande problema dele, é assim, quando ele quer, mas no caso dele, naquele condomínio ali, se buscar a, por exemplo, duplicar pelo menos o acesso, a gente tem o plano de ação definido, beleza, Jorge, beleza, cara, tudo de bom, valeu, até mais. Pronto, de noite a gente fala dos outros projetos, viu, tiver um tempozinho hoje, tá bom? Tranquilo. Valeu, eu te mandei aí algumas coisas aí, depois tu dá uma olhada, até aquela parte do inglês lá, se você puder, porque eu já quero fechar o artigo e mandar, viu, a versão final. Tranquilo, vou ver se agora tá. Dá só uma olhada lá no inglês, se o Google traduziu direito. Beleza, Jorge, valeu. Um abraço, tchau, tchau, pessoal. Valeu, Nicholas, prazer, viu, abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Nicholas. Valeu.